Olá meninas e meninas, professora Ana Flávia, estamos aqui de volta com as nossas vídeo-aulas, onde hoje vamos entender de que forma o BRICS funciona, ou seja, essa sigla que aparece na sua tela, que representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos entender de que forma eles se agruparam, qual é a importância desses países dentro do BRICS e o que o BRICS significa. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Calma, calma. Antes da gente passar adiante, corre lá, pega o caderno para você fazer as anotações do decorrer da nossa aula. Lembrando que essas anotações vocês vão ter que fazer o quê? Me enviar foto lá no class. É como nota de atividade, anotações sobre a nossa aula de hoje. E aí, correram para pegar o caderno? Já pegaram? Só mais uma informaçãozinha para vocês. Não é informação, é orientação. Organizem as anotações. Eu não quero anotada de qualquer forma. Vão me enviar, ó, tudo bem organizado. Foto do caderno, viu? Nada de print. Eu quero foto, eu quero, ó, tudo anotado com a sua letrinha. Então, vamos começar a nossa aula e boa aula a todos. Então, começando a nossa explicação. Calma, não saiam anotando tudo. Vou explicar e depois eu vou dar orientações com o que vocês devem colocar no caderno. Tenham calma. O que é o BRICS? Vamos entender, ó. São países emergentes. O que são esses países emergentes? A gente já viu sobre isso. São aqueles países subdesenvolvidos que a sua economia é melhor do que os outros países também subdesenvolvidos. Ou seja, eles se destacam entre todos e que dentro de um processo econômico, eles podem chegar a mudar de nomenclatura. O que é essa mudança? Deixar de ser subdesenvolvido e passar a ser desenvolvido. Então, aí vai, ó, a sua primeira anotação. O título da nossa aula das anotações, BRICS, nós temos aí a representação para vocês. B-R-I-C-S, BRICS, primeira observação. Quem compõe, quem compõe esse grupo são os países emergentes. Quem compõe esse grupo são os países emergentes. Quem são esses países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pronto. Vamos continuar aqui. Então, são países emergentes considerados subdesenvolvidos, mas que nas últimas décadas eles têm apresentado, ó, um crescimento industrial alto. Eles formam uma espécie de aliança que busca ganhar força no cenário político e econômico internacional. Então, eles se uniram para se tornar grande potência entre os países subdesenvolvidos. Assim, eles conseguem se destacar na parte industrial, na parte política e na parte econômica, chamando a atenção dos países desenvolvidos. Continuando a nossa explicação. Os países pertencentes ao BRICS, nós temos, ó, Brasil, localizado no continente americano, e especificamente na América do Sul. Nós temos Rússia, localizado lá no continente asiático. Índia, também localizado na Ásia. China, outro país do continente asiático. E África do Sul, continente africano. Aí você deve estar se perguntando. Vala, professora, a gente tem, ó, um representante do continente americano, que é o Brasil na América do Sul. Três representantes na Ásia, um representante na África, e não tem ninguém da Europa, exatamente. Sabe por quê? E aí, consegue lembrar? Pra você que lembrou, parabéns. Pra você que não lembrou, vamos recapitular. Todos os países do continente europeu, eles são considerados o quê? Desenvolvidos. Eles são considerados países ricos. Por isso que eles não entram aqui, ó, nessa parceria. Porque esse que estamos vendo na tela de vocês, eles são países emergentes. Países que estão em um grande potencial econômico. Ou seja, podem se tornar grandes potências. Continuando. Nós temos os seguintes dados. Estamos em 2021, certo? Mas a gente tem que entender, ó, tudo com relação ao passado, pra entender o que está ocorrendo no presente. O BRICS, ele foi organizado, criado, agrupado em 2001. Ou seja, há 20 anos atrás. Não é um fato, não é uma data muito distante. É um dado atual. Ele foi criado com um agrupamento econômico, inicialmente formado apenas por quatro países. Quais eram os quatro países? Brasil, Rússia, Índia e China. Então, era chamado apenas de BRIC. Esses países, como a gente já viu, eles eram emergentes, estavam em grande potencial, considerados subdesenvolvidos, mas que tinham um alto crescimento industrial. Isso em 2001. Então, vai lá pra sua próxima observação, anotação. O BRIC, BRIC, que foi criado em 2001, foi criado em 2001, sendo considerado, sendo considerado, um grande crescimento industrial, sendo considerado um grande crescimento industrial, dos países subdesenvolvidos. Aí, entre parênteses, você vai colocar o quê? Emergentes. Continuando a nossa explicação. De 2001, a gente vai pular pra 2006, ou seja, cinco anos depois. O grupo BRIC deu caráter diplomático à expressão, passando a ser um mecanismo internacional. Ou seja, os outros países começaram a ver eles como um grupo organizado e de grande crescimento, não só industrial, mas político e econômico. Olha aí, eles estavam conseguindo alcançar aquilo que havia planejado. Até 2006, não era um mecanismo que permitia articulação entre estes países. Quando eu falo de articulação, que eles tinham acordo entre si, mas ainda não tinham acordo com outros países. foi de 2006 que eles começaram a ser vistos, principalmente pelos países capitalistas. Quais eles? Estados Unidos, Japão. Foram aqueles, ó, que olharam para o BRIC como um mercado, uma porta de expansão. E aí, em 2011, olha aí, dez anos depois, a África do Sul entrou no agrupamento econômico. Aí, deixou de ser BRIC e passou a ser BRICS. E por que que a África do Sul é representada por um S? Porque quando a gente fala no inglês, África do Sul, é sul-africano. Ou seja, ela é o quê? Ao contrário. Então, o S é a representação do país da África do Sul. Coloque aí a sua próxima observação. em 2011, a África do Sul passa a fazer parte do agrupamento econômico. em 2011, a África do Sul passa a fazer parte do agrupamento econômico, tornando, tornando, um dos principais blocos de desenvolvimento. Tornando um dos principais blocos de desenvolvimento. Vamos continuar com a nossa aula. Passando adiante, nós temos aqui, em 2006, mais um ponto de análise. O BRIC deixou de ser apenas um termo e se tornou um acordo internacional entre os países, mas sim a configuração de um bloco econômico. O BRICS, atualmente, ele não foi considerado em 2006 como um bloco econômico. ele era um agrupamento, ou seja, os países estavam fazendo parcerias, estavam se expandindo, mas não era um bloco econômico. E por que não era um bloco? Porque para se fundar, criar um bloco, precisa-se ter objetivos, precisa-se ter assinatura de tratados de acordo, precisa-se ter taxas alfandegárias, impostos, todos no mesmo valor. o livre comércio, o livre comércio tem que ser entre todos os países, mercado de expansão, tem que ter sede de desenvolvimento, ou seja, tem que ter uma sede do bloco em um dos países que o compõem, e o BRICS, ele não tem. Em 2006, ele apenas era um agrupamento econômico, então, ele não é considerado um bloco, é um agrupamento, ou seja, eles se uniram para expandir economicamente as indústrias, mas a parcerias, taxas, impostos, cada país impõe o seu. Continuando. Atenção para vocês, vale lembrar que o BRICS não forma um bloco econômico, ele não é, coloque aí essa informação, o BRICS não, aí você bota não, em letra de forma e destaca, ele não é um bloco econômico, portanto, ele não há um mercado comum, que foi o que acabei de mencionar a vocês, não existe acordo comercial e alfandegar a questão dos impostos, as taxas, não existe, ou seja, cada país coloca o seu preço e a sua taxa que ele achar melhor que lhe convém, e uma política necessária entre os países integrantes, ou seja, os países eles não se reúnem para decidir em conjunto, cada país decide por conta própria. Continuando. Origem do BRICS, como foi que ele surgiu, vamos observar, o BRICS é um grupo que não representa mais uma vez um bloco econômico como o Mercosul, Mercosul é o mercado comum do Sul, ou seja, é um acordo econômico entre os países da América do Sul, principalmente, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, que está suspensa, não tem direito de decisão, mas faz parte do bloco, países que são considerados associados, ou seja, eles não têm direito de decisão, não têm direito de tomar atitudes, mas têm direito de comercializar. Então, o Mercosul, mercado livre, zona livre entre os produtos, taxa alfandegar e juros com relação aos produtos de importação e exportação é o mesmo valor. Já no BRICS, isso não existe, por isso que ele não é considerado um bloco econômico. Os países pertencentes possuem uma situação economicamente parecida, aí o BRICS, ele é um agrupamento informal do qual se sustenta a partir da vontade política entre os países membros. Quem são esses países membros? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Continuando. Características comuns que foram consideradas lá em 2001 e que seguem até hoje, ou seja, que os cinco países, quais são os cinco, mais uma vez? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses cinco países, eles apresentam praticamente as mesmas características. Vamos observar aqui quais são elas. Economia estabilizada, ou seja, economia parecida, nem aumenta muito e nem baixa muito, ou seja, ela está ali no meio termo, parada. Políticas estáveis, não tem grandes problemas com relação a políticas. Isso, com base em 2001. Quando a gente vai para 2021, a situação já está um pouco diferente, a gente chega já lá. Estamos relembrando o que? A forma que o BRICS foi fundado com esses países e por que que eles tinham as mesmas características, ou seja, características parecidas, em comum. Alta mão de obra qualificada, produção de exportação em crescimento, boas reservas de recursos minerais, investimento em setor de infraestrutura, PIB em crescimento, índice social em processo de melhorias, diminuição das desigualdades sociais, rápido acesso ao sistema de comunicação, investimento estrangeiro nos mercados de capitais, investimento nos setores de economia. Esses foram pontos analisados lá em 2001, onde Brasil, Rússia, Índia e China, que foram os quatro primeiros que fizeram parte do agrupamento chamado de BRICS, eles perceberam que eles tinham essas mesmas categorias. E aí, em 2011, dez anos depois, entra no grupo, no agrupamento, a África do Sul, se tornando BRICS. de 2001 para 2020, ou seja, nos dias atuais, algumas coisas modificaram aqui. Vamos pegar o Brasil como um exemplo. Vou marcar aqui para vocês. A política do Brasil está estável? Não. Estamos no processo de anos atrás que sofremos impeachment, que o Brasil sofreu impeachment, mudança de governo. Então, a nossa política, ela sofreu quedas com relação a isso. O nosso governante atual, nosso presidente, ele também tem pedidos de impeachment, ele está demonstrando atualmente que ele não está tendo domínio, controle para uma política adequada, ele está tendo crise política dentro do seu governo. Outro problema que nós podemos observar com relação ao Brasil, nós temos aqui diminuição das desigualdades sociais. Atualmente não está diminuindo essa desigualdade social não, pelo contrário, a gente vê com mais frequência, a gente vê como o Brasil sofre exatamente com essa questão da desigualdade social. Então, com o passar do tempo, a economia pode até ter crescido, mais politicamente sofremos alguns golpes, vamos dizer assim, nossa política sofreu, a desigualdade social não está diminuindo, pelo contrário, ela está aumentando, mesmo diante de todas essas situações, mesmo diante de uma crise econômica que o Brasil passou nos últimos tempos, ainda comparado com os outros países subdesenvolvidos, ainda estamos no mercado de expansão, ou seja, de crescimento. E o que vocês vão anotar no caderno? Vamos lá, características comuns, aí você já sabe que são dos países que compõem o agrupamento do BRICS, características e comuns, não vão anotar todas, calma, mas vamos colocar as três principais, coloquem aí, alta mão de obra qualificada, coloque aí, alta mão de obra qualificada, investimento estrangeiro nos mercados de capitais, ou seja, os países desenvolvidos investindo nos países subdesenvolvidos, colocando as suas empresas, trazendo para o nosso país, porque a nossa mão de obra ela é barata, investimento estrangeiro nos setores econômicos, são os três pontos que vocês vão colocar em comum, ok? vamos lá, prosseguir, condições da existência do BRICS, ou seja, por que que ele ainda se mantém, já que ele não é um bloco econômico, vamos observar, através dos objetivos mútuos, ou seja, em comum de melhoria das suas economias, os países membros do BRICS têm atingido um grande crescimento, alcançando as economias dos Estados Unidos e da União Europeia, olha aí, esses países que compõem o agrupamento econômico, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a sua economia industrial, ela está em expansão, em crescimento e se tornando competitiva aos países da União Europeia e aos Estados Unidos, então ele está em o que? Em constante elevação econômica, em constante crescimento, mesmo com o que eu acabei de falar anterior para vocês, mesmo com todos os problemas que o nosso país está vivendo nos últimos tempos, sim, a nossa economia, apesar de tudo, comparada com a dos outros países subdesenvolvidos, ainda está melhor, nossa segunda condição de existência, através de contratos bilaterais e acordos, estes países, quem são estes países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem tido uma grande participação nas decisões e uma voz maior nas negociações com a ONU, o que ajuda a fortalecer o grupo? Olha só, meu povo, esses países, eles estão crescendo tanto economicamente e estão sendo vistos lá fora, vamos dizer assim, no mercado externo, com países de grande expansão que eles já têm direito de voz na ONU, ou seja, eles já podem ser ouvidos, eles podem dar sua opinião, aí vocês veem o tamanho da importância economicamente, que vocês vão anotar desses pontos aqui, título lá, condições de existência dos BRICS, colocar esse ponto, e aí você vai anotar a observação, o BRICS tem crescido, o BRICS tem crescido economicamente, melhor do que os Estados Unidos e os países da União Europeia, o BRICS tem crescido economicamente, melhor do que os Estados Unidos e os países da União Europeia, segundo a observação, os países do BRICS, hoje, atualmente, eles têm direito de participar das decisões da ONU, os países do BRICS, hoje, atualmente, eles têm direito de participar das decisões da ONU. Continuando sobre o nosso BRICS, por serem economias emergentes, possuem um grande potencial para se tornar um bloco econômico competitivo, calma, e eles devem continuar com os acordos e sempre manter a cumplicidade e lutar por seus objetivos comuns perante o mercado mundial. Vamos entender. Os países que compõem o BRICS, mais uma vez, não é um bloco econômico, é um agrupamento, ou seja, eles não assinaram nenhum acordo, nenhum tratado, não tem um objetivo, não tem definições nem metas, por isso, não pode ser considerado um bloco econômico, mas eles estão unidos para crescerem industrialmente e economicamente, dessa forma, por essa união, eles já começaram a ser vistos no mercado de forma com relação, de forma que os países se destacam numa grande expansão de desenvolvimento. Então, quando a gente diz que eles são emergentes, porque eles são subdesenvolvidos e podem se tornar desenvolvidos. Aí vem um assunto que eu já mencionei para vocês, pegando o Brasil. O Brasil, ele é subdesenvolvido e ele é um país emergente, ou seja, ele é considerado um país pobre, mas que está em crescimento, em expansão. Mas que a gente analisando a estrutura política, econômica, social do Brasil, a gente pode dizer que o Brasil não vai conseguir sair dessa classificação de um país subdesenvolvido. Por quê? Exatamente por conta das corrupções. Então, a corrupção acaba agravando uma situação que o Brasil, por mais que cresça economicamente, por mais que tenha investimento industrial, a questão da desigualdade social continua piorando, então a corrupção vai acabar prejudicando, acabar prejudicando, já está prejudicando o avanço do Brasil, ou seja, não vai fazer com que o Brasil deixe de ser subdesenvolvido e se torne um país desenvolvido. Qual é esse ato? A corrupção. Então, para que o Brasil realmente consiga chegar no patamar que ele deseja, ou seja, deixar de ser subdesenvolvido e se tornar desenvolvido, a primeira coisa que tem que ocorrer dentro do nosso país é acabar com a corrupção, porque dessa forma todos os critérios vão conseguir ser alcançados e o Brasil ele vai crescer não só economicamente, não só industrialmente, mas vai crescer também socialmente e culturalmente. Então, daqui o que vocês vão anotar? Esses dois pontos, primeiro ponto, continuando das anotações, o BRICS é formado por países emergentes e pode se tornar um bloco econômico, o BRICS é formado por países emergentes e pode se tornar econômico, segundo ponto daqui que vocês vão anotar, eles continuam com os acordos e com as parcerias econômicas, eles continuam com os acordos e com as parcerias econômicas. Então, meu povo, aqui a gente chega o final da nossa aula, onde entendemos um pouco como funcionou o BRICS, como ele surgiu, lembrando que ele não é um bloco econômico, é a união dos países subdesenvolvidos que tem uma economia em destaque, essa economia chamada de emergente, inicialmente foi organizada por quatro países, Brasil, Rússia, Índia e China e China em 2001, em 2011 a África do Sul entrou nesse agrupamento, aí passou a se chamar BRICS, eles têm uma parceria de expandir industrialmente, mas não tem nada assinado, não tem nada firmado, não tem um objetivo fixo, não tem uma meta, os impostos, as taxas, ela não é acordada, ou seja, não tem como definição de ponto principal, é livre para cada país. Para vocês terem uma ideia que a gente viu no decorrer da nossa aula que a economia industrial do BRICS, ela se torna tão elevada que consegue ultrapassar o processo de industrialização dos Estados Unidos e dos países da União Europeia, ou seja, lá do continente europeu, vimos também que o BRICS é formado por países subdesenvolvidos, que encontramos no continente americano, a América do Sul, que é o Brasil, no continente asiático, que é a Rússia, a China e a Índia, e no continente africano, que é a África do Sul. E vimos no decorrer da nossa aula também que no continente europeu ele não tem nenhum país representante dentro do BRICS, porque todos os países da Europa eles são o quê? Desenvolvidos. Aqui foi a nossa explicação e um resumo da nossa aula de hoje. Aí, o que vocês vão fazer? Lembrem-se, durante a nossa aula eu dei informações para vocês anotarem no caderno. Quem não anotou vai ter que reassistir a aula e fazer essas anotações. Depois, organize no caderno bem direitinho, tudo bonito, organizado, olha a letra. vocês vão tirar a foto e me enviar lá no class, valendo nota de atividade, valendo a sua pontuação de atividade. Não esqueçam, prestem atenção ao prazo de entrega, observe que está escrito tanto na agenda de vocês como no class, fiquem atentos, não deixem passar, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo!